Quinta-feira nublada em Três Lagoas. Hoje os termômetros registram a máxima de 29 graus por aqui, viu? Tempo fechado desde ontem, né? Que estamos com o céu aí nublado e continuará assim até amanhã. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se continua nublado? Se o sol deu ar da graça? De jeito nenhum, né? Olha só, nubladíssimo aqui em Três Lagoas. Venta um pouquinho, temperaturas aí até agradáveis. Tem um sol escondido aqui, parece que ele tá querendo sair. Olha só, gente, e chuva atrás de chuva, né? Então amanhã o sol deve aparecer mais, né? No período da manhã e da tarde acompanhado de chuvas isoladas. Vamos conferir então as temperaturas para amanhã. Sexta-feira, gente, já é sexta-feira amanhã, né? Três Lagoas, então, olha, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Tempo nublado, pode ter um chuvisquinho aí no período da manhã, mas a parte maior do tempo é nublado. Brasilândia, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus, tempo nublado por lá também. Água clara, 22 graus e máxima de 28 graus. Vamos saber a parecida do tabuado. Olha só, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Paranaíba, 22 graus, máxima de 30 graus. Inocência, também, mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Será mesmo que essa chuva vai durar até o dia 20 de março, Israel? E aí E aí Tchau.